Uma toalha molhada, uma dica especial, 104.1 FM. Vale Verde Bebidas, distribuidor de refrigerante Kipo e cervejas multimarcas. Água mineral, gelo e chope Fritz Beer, a marca da alegria. Vale Verde Bebidas é representante do carvão Vandão para São Carlos e região. Evento de sucesso é com Vale Verde Bebidas em São Carlos, na rua Castelo Branco 300. Telefone 3325-4826. 104, rádio de todas as estações. E neste verão não é diferente, né? Fala-me em verão, tudo para a sua proteção, protetores, enfim. Farmácia São Jorge está sempre à sua disposição. Sua saúde não tem preço, por isso a farmácia São Jorge imprima pelo obviamente correto da sua receita médica para que a sua saúde esteja sempre perfeita. Tem completa linha de medicamentos, conveniada a farmácia popular e tem a ver no Secamax, o redutor de gordura corporal. Farmácia São Jorge, repetindo, olha, a farmácia é conveniada a farmácia popular através da sua receita. E do seu CPF, você consegue medicamentos como diabetes, hipertensão, asma, entre outros, com ótimos descontos. Não descuide da sua saúde. Farmácia é São Jorge. Atendimento feito com carinho a você que é a pessoa mais importante. Telefone é o 3325-4123. Farmácia São Jorge, no patrocínio aqui do Chaleiro até o meio-dia. Olha, repetindo, foi perdido um celular no trajeto de Aguinhas. Até aqui é o centro da cidade. Quem encontrar, deve encontrar em contato no 91867037. Ou entrar em contato com a gente na rádio e a gente faz o encaminhamento, tá bom? 8 para as 11. E a gente fala também sempre, claro, da couro, esporte calçados. A Mônica, a Moniquita. Bom dia, Mônica. Bom dia, Bruna. Bom dia, couro, esporte calçados. Olha, liquidação na loja, hein? Liquidação, couro, esporte calçados. Dava para até botar o efeito de sirene, hein? Atenção, hein? Liquidação, loja, couro, esporte calçados. Corre para lá e aproveita. Enquanto isso, a gente ouve o Zezé de Camargo e o Luciano. Nosso amor é ouro. 8 para as 11. Para você, uma ótima quinta-feira. Obrigado pela audiência. Obrigado, torra de ligado. Vai participando no 332-543-55. Obrigado, torra de ligado.